E aí galera, então voltamos de novo com o jogo que é o Monster Evolution Bom, nesse jogo nós tomamos controle de um monstro e temos que destruir a cidade Basicamente isso, esmagar tudo em nosso caminho Bom, eu tenho os níveis de missão aqui para fazer, eu já fiz o nível 1 só para testar, mas vou fazer de novo, obviamente Então bora lá Aí então vamos chegar mais aí, ó Largar a tichona bolada Infelizmente não tem jeito de você mexer o monstro de um lado para o outro Tá vendo? Bom, destruí tudo, eu acho que é isso né É, destruí quatro prédios Doze prédios E cinco veículos Já foi um Vamo lá Quebra mais um Esse bicho parece o Zilla Aquele Godzilla americano lá Eita porra Ah, destruiu os carros do exército Foi um Pera Vou usar isso aqui Ah, do nível para mostrar o bafo atômico Bom, primeiro nível já foi Próximo É a mesma missão, agora tem que destruir os barcos também Ah, já foi o barco Eu tenho outra habilidade também, que é essa vermelha aqui Que você faz mesmo? Ah, dá um boost O bicho está destruindo tudo pela frente Pô, que porra é essa um bicho atirando em mim? Quebra Porra é essa atirando em mim? Olha lá Toma Ué Vou usar isso aqui ó Bafarada atômica Aí Da porra Pring só pode usar uma vez Uma vez E SABER O KCARALI Pronto Agora destruiu os inimigos Aí Vamo lá Toma Tome Tu pode dar conta de mim? Estou Godzilla Porra Toma Só mais isso aqui Fechou передa O LED 50, rádio ou alguma coisa 25 prédios Ah, mapa novo, agora que fui ver Dois helicópteros, beleza Toma Caralho, difícil quebrar essas porra, peraí Agora vai Hein, hein Foi quase tudo Aí foi um helicóptero também, aí foi as casas Ah, não foi casa não, foi só os trem Pra pegar Cadê o helicóptero? Um helicóptero Olha lá, um helicóptero ali, eu vim passando Lá, 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 lá Passa, sua merda Vale de destruir as coisas Você não pode encontrar esse Você pode ir de um lado pro outro, ele anda sozinho Pelo menos eu não sei se tem jeito de mexer Beleza, vale de destruir as casas Cara, é muito da hora Tem um modo livre, você pode destruir tudo à vontade Esses jogos de virar monstro é muito da hora Só mais uma G G Vai faltar os inimigos, já destruí dois Então o resto é tranquilo Ah lá Vou partir em mim, sua bosta Foi um Pegou, tô lascado Ah, foi mais um, mais dois Cadê os outros dois? Ah, dois já tá logo ali Vai, mata logo Agora já era pra você Toma Boa Ó, tentei comprar um novo monstro Vou comprar, hein Comprei Sei nem que bicho é esse Lembra levemente o Orga Olha aí, ó Bolado Bicho não tem rabo Tem uma antena, tá ligado? Ah, agora vou pegar dois postos de gasolina Ah, tem poder novo Ah, que da hora Eita, porra Ah, eu destruí o primeiro aqui Vou usar Isso aqui faz o quê? Nossa Vai cair meteoro Ali Uma bosta Vai derrotar os inimigos Cadê eles? Eita, tá atirando em mim Tá ficando bem mais forte, tá? Ficando complicado no meu canto Olha lá Mais um Toma 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 E aí, acabou Próximo Nossa Eu tenho que pegar sete e dez Daquele bagulho Nossa Vamos quebrar os barcos primeiro então Tira lá Conta 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 Esse grandão Dá pra quebrar? Dá não Mas se desse seria maneiro Tá, mais dois barcos Tem esses dois aqui Beleza, já foi Agora eu só tenho que pegar os... Essas radiação aí Nossa Dezinho, dezinho, dezinho Vamos lá Toma mais um pouquinho Só mais dois Ah, foi Quanto inimigo agora? Quatorze Ó, fácil Já peguei um aqui Peguei outro aqui Tempo aqui lá rápido Tô quase morrendo Mais um Eita, caralho Droga, droga, droga Droga Mais um Vai, 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 vai Puta que pariu Fudeu 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 Não Ah, morri Que merda É, gente Eu passei Eu tive que pausar aqui Fazer tudo Mas Passei da fase Vamos pra próxima É, aqueles Negócio Vamos lá Peguei o primeiro avião Vou cancelar, gente Vou cancelar Fecha Ninguém vai pegar avião aqui, não Passei os caras Mas, porra Dá muita vida, velho Não, pera Eles querem muito Eles são muito fortes Vamos dar pra cá Filho Dá Pum Perdi de vida Perdi de vida Nossa Mas olha isso, velho Ah, que merda Vou morrer Já era Já era Morri 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 Ainda não Mas tô Tô na luta Vai Vai, vai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Peguei 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 Filho de vida Qualquer coisinha de vida Qualquer coisinha Ah, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Por favor, não Pega, pelo amor de Deus Peguei Peguei Nossa Vai por pouco, mano Meu Deus Pega assim Infelizmente acabou É só isso O jogo vai lançar Mais níveis Com o tempo Bom, pelo menos Zeramos o jogo Por aqui Mas vou parando Por aqui mesmo Já zeramos o jogo Então Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma